Olá pessoal, estamos aqui no Fórum E-Commerce Brasil 2018, eu sou o Flávio Horta e estou aqui com o René Abe, que é CEO e presidente da Rakuten Brasil. Obrigado por ter vindo, obrigado pelo seu tempo da entrevista aqui com a gente. Maravilha, eu que agradeço a oportunidade, é um grande prazer conversar com você e com o canal sobre os acontecimentos aqui do E-Commerce Brasil. Muito bom, o evento está sendo ótimo, a Rakuten é uma das patrocinadoras, está com um stand fantástico ali, com algumas ações, reconheço muito, acho muito bacana o trabalho da Rakuten. Mas vamos falar de um conteúdo legal aqui que a nossa audiência muitas vezes pergunta em evento e às vezes chega até pergunta pra gente, assim, pô, vocês têm artigo, tem palestra e tal, às vezes que fala de omnichannel, de crosschannel, de multichannel, o que é esse monte de channel aí, né? Se você puder ajudar a gente a criar um parâmetro e uma, explicar um pouquinho de cada um, resumidamente, claro, e contar pra gente as diferenças, né, de cada um desses channels aí. Claro, a questão dos channels, na verdade, eles foram criados à medida que a complexidade de acesso ao usuário, ela foi crescendo. Então, o channel, na verdade, se confunde com a entidade do canal de vendas, ou seja, a presença onde a venda é feita. Então, você falava assim, na verdade, channel, era a loja que você tinha, o balcão de loja. À medida que a coisa foi evoluindo, você começou a falar em multichannels, foi porque houve uma expansão das vitrines de oportunidade aonde você conseguia atingir o seu cliente. Então, o que acontece? A multicanalidade, multichannel, é exatamente o que? Você conseguir ter uma estrutura operacional, técnica e até financeira para conseguir fazer, entregar a experiência de uso ou de entrega do produto nesses diferentes pontos de contato. Aí, nós temos a questão do multichannel. Dentro da questão de e-commerce, você pode muito bem dizer em questão de multicanais, a questão do online versus offline. E aí, começa-se a questão do início da noção de cross-channel. Ou seja, na verdade, acontece que o consumidor que vai no online e o consumidor que vai no offline, às vezes, é o mesmo. E, às vezes, a oportunidade de você fazer uma venda e uma interação com os canais diferentes, ela acontece, por exemplo, você ir na loja offline, não tem um tamanho ou não tem um item que você não tem e você tem a oportunidade de entregar o produto via e-commerce no dia seguinte sem perder a oportunidade de venda. Então, você tem uma atuação cross-channel. O offline usando o online para garantir a experiência de compra. E, à medida, de novo, que a indústria evolui e você acaba tendo uma nuvem de intersecção entre o consumidor e os diferentes canais e que acabam sendo cada vez mais numerosos, a questão do canal hoje é o seguinte. Você, antes, você conseguia definir muito bem qual era o canal onde o seu cliente interagia ou comprava ou consumia um produto ou serviço. Hoje, no final do dia, a vitrine onde isso acontece, ela pode ser o seu site, a sua loja virtual, a sua página no Facebook, o seu canal no Snapchat ou até um aplicativo celular. Sim, até o Snapchat virou canal, né? Não é? Instagram... Instagram... Então, o que acontece? Você tem que, na verdade, abstrair a sua visão da questão de canais e, na verdade, se confunde dentro de uma nuvem bem embaçada e aí vem a questão da questão do omni-channel. Omni quer dizer tudo. Então, a questão é você ser eficiente na sua entrega, no fornecimento da experiência de experimentar, consumir ou receber o produto ou serviço que você oferece de uma forma constante, uniformizada e que seja boa, não importa onde ele entrar em contato com a sua marca. Entendi. Entendi. Então, isso, né? Quando você evoluiu da questão do seu balcão para o online, isso exigiu toda uma infraestrutura de operações, pessoas, tecnologia. O omni-channel é uma outra fronteira, né? Ela fica complexa, né? Mas ela precisa ser complexa, né? Para a coisa ficar simples para quem você está vendendo... Afinal, a gente tem que pensar na pessoa, né? Do outro lado, tem pessoas que estão comprando. São consumidores que são pessoas e essas pessoas estão multi-channel. Estão em todos os canais, né? Todo o tempo, né? Eu pego o exemplo, assim, do meu sobrinho, que é um pouquinho mais... Ele é novo. Então, às vezes, ele está no quarto, ele está com a televisão ligada, ele está com o computador no colo ligado, o celular do lado e escutando o iPod dele ao mesmo tempo. Aí você entra na sala, no quarto dele e fala assim, e aí? E aí, Leonardo, tudo bem? O que você está fazendo? Nada. Nada, né? Ele está com aquele multimídia ali e para ele, ele está fazendo nada mesmo, né? Então, assim, para nós, a gente possa sentir isso um pouco de dificuldade, mas para esse pessoal que vai ser o consumidor do futuro, é a coisa mais normal. E ele espera uma experiência completa, independente de onde ele esteja, né? Ele está preocupado com a experiência, né? Tem que ter uma boa experiência de compra, né? E para a boa experiência de compra para o usuário, a parte difícil fica conosco. Infelizmente, são os nossos que temos que trabalhar, nós temos que pegar e aperfeiçoar nossas ferramentas para simplificar a parte do usuário. E isso é cada vez mais intenso, à medida que o mundo evolui em termos de ofertas, à medida que a sociedade evolui e também a oferta de canais digitais e não digitais também evolui. Muitas empresas, talvez no caso do seu sobrinho, essa nova geração que tem aí 15, 20 anos, conheceram, nasceram já quando as empresas 100% digitais já tinham nascido, né? Google, Facebook e todas as outras aí. Hoje é Airbnb, hoje a gente tem experiências fantásticas de empresas que nasceram 100% digitais. E aí eu te pergunto, as empresas de varejo que tem dezenas de anos, 30, 40, 100 anos de existência às vezes, né? Estão se adaptando a essa nova realidade e estão conseguindo fazer... Porque não é só a venda naquele momento, né? Mas é um relacionamento com aquele consumidor, com aquela pessoa que está ali do outro lado, né? Como está sendo essa transformação digital nesses varejos ali que são mais tradicionais? A boa notícia é que eles estão se adaptando e um ex-chefe meu falava assim, Renê, normalmente assim, é mais difícil do que parece, mas é mais fácil do que se parece. Porque no final do dia, assim, quando você fornece um produto ou serviço, você só não pode esquecer que no final do dia você está, como você mencionou, você está interagindo com uma pessoa do outro lado. Então a natureza básica, a diretriz primária que está por trás do seu produto ou serviço, ela não muda. Você está entregando o produto ou serviço. Agora, não é o que você vende ou oferece, mas é como. Então a questão é, isso na verdade, quando a gente começa a explicar para o varejista que no final do dia, a missão dele, o que ele tem feito, não muda e o que na verdade é você proporcionar o acesso ao conhecimento que ensine para ele o novo como, ele fica mais confortável. Perfeito. Ai, Renê, eu vou ter que virar um Facebook? Ai, Renê, como que eu faço para virar um novo Twitter? Falei, você não vai virar. Não é esse o caso, né? Essa batalha já foi ganha. Mas o fato é que você tem que usar eles a seu favor para formatar o como, admitir que você tem algo a aprender, né? Não apenas com a nova geração, mas na verdade com toda uma gama de profissionais e especialistas no mercado, abraçar isso sem esquecer na essência que é entregar o seu produto ou serviço. É isso que você tem que cobrar dos agentes, das pessoas que vão ajudá-los nessa jornada, a não esquecer que no final do dia é meu produto, meu serviço, a minha marca que tem que ser entregue de uma maneira muito especial para o meu cliente. Muito bom. Renê, para finalizar, eu vou puxar um pouquinho para o marketing a nossa conversa aqui. Sim. Porque, enfim, depois da toda a infraestrutura, a tecnologia e eu estou mini-channel e passou todos esses desafios que a gente conversou até agora, entra o marketing, né? O marketing precisa trazer gente para lá. Tráfego, gente precisa trazer, enfim, fazer um relacionamento com esses consumidores. E a gente sabe que a Rakuten não é só plataforma, não é só a solução tecnológica e tem a solução de marketing, né? Então vocês acabam atendendo os varejistas em 360 graus. Vocês acabam falando desde o momento do desenvolvimento da loja até trazer cliente para ele, né? Como funciona a Rakuten Marketing nesse sentido para ajudar o lojista a vender na ponta, né? No final do dia, né? Ele existe ali para isso, né? É, só explicando um pouquinho a questão da Rakuten Marketing. A Rakuten Marketing foi criada em cima da aquisição do maior programa de afiliados do planeta, que é a Linkshare. E ela acabou virando a Rakuten Marketing com base nessa mídia de acesso aos afiliados que compõem hoje uma mídia alternativa na captação de tráfego e de consumidores dos lojistas. Então, o que acontece? Em paralelo com o que a gente sempre usa em marketing, no final do dia, é a questão de mídia paga ou, na verdade, algum tipo de custo por clique, que geralmente não tem uma estratégia de comunicação e de marketing. No nosso caso, a preocupação é, você tem que abraçar de uma forma semelhante à evolução do mercado soluções que, no final do dia, tragam menor custo geral de aquisição do seu cliente para a rentabilidade da sua operação. Isso se traduz em que? Em você conseguir identificar pontos e estratégias e ferramentas que consigam fazer isso para você de uma maneira menos difícil, né? O caso da Rakuten Marketing, nós dominamos a questão de afiliados. Então, o que acontece? Os afiliados são uma maneira alternativa de captar tráfego... Muito boa, né? Muito boa e diferente do arroz com feijão da captação de tráfego na internet, que ela complementa o play do mix de marketing digital. Então, eu acho que a adoção e o uso, tanto das soluções de afiliados, como as soluções de attribution, como as soluções de display que nós temos, elas são combinadas de uma forma a não ficar dependente apenas de um vetor de captação de tráfego. Então, a questão é, e assim, não existe uma solução pronta para isso. Cada lojista, dependendo da categoria onde ele trabalha, do mix de produtos que ele tem, da questão da marca, da questão da presença que existe em web, um percentual diferente de cada elemento e até a interação diferente entre eles faz a diferença no sucesso de aquisição de tráfego e de diminuição de custo geral de captação. E aí, é um trabalho realmente de conhecer o lojista, todos esses elementos que eu mencionei agora, desde a questão se ele é um lojista de nicho, dependendo do mix de produtos, você combina de uma maneira como se fosse uma faiate, alguma coisa de boutique. É um trabalho bem aprofundado mesmo. Aprofundado, mas a gente não pode confundir a questão do aprofundado com uma coisa cara. Graças a tecnologias que nós temos e envolvendo até inteligência artificial, a gente consegue escalar esse modelo mais personalizado... É, fica acessível, né? Porque não é... Para a conta pagar, né? Se não, depois a conta não fecha, não adianta, né? É, não é uma questão de, ah, vamos diferenciar porque é uma boutique... Não, não, não. Hoje, não há futuro, não há possibilidade de performance se você não tratar o cliente e você personalizar a sua oferta em relação ao que ele precisa. Porque cada lojista, ele é diferente, porque ele tem consumidores diferentes. Então, você tem que oferecer uma solução, não é personalizada, mas pelo menos configurada do jeito que ele precisa. Não existe uma solução que atenda todo mundo, um produto de prateleira, olha, tá aqui, vamos na bala, é só vender. É uma coisa muito mais qualificada. Entendi. Você tem, na verdade, espaço para esses tipos de soluções, mas quando você realmente quer fazer a diferença, principalmente em custo... O resultado é melhor, né? Não é? O resultado é melhor. Quero agradecer a sua presença, nosso tempo é curto aqui, por isso eu queria convidar para vir mais vezes à TV Digitalks, participar mais vezes aqui das entrevistas, participar dos nossos eventos também, no palco dos nossos eventos. A gente tem muito a ensinar ao público, tem muito a crescer em conhecimento com o que você disse aqui e a gente pode mais pra frente aprofundar mais nesse tema. Com certeza, eu acompanho os eventos Digitalks e tudo mais, eu me pergunto aí minha equipe porque nós não estamos mais presentes, mas agora com essa oportunidade eu ficaria honrado em participar cada vez mais. O convite está feito aqui. Muito obrigado. Eu vou deixar uma revista Digitalks com você. Muito obrigado. E foi isso que eu conversei aqui com o René Abe, que é CEO e Presidente da Rakuten Brasil. Quero mais uma vez agradecer diretamente aqui do Fórum E-Commerce Brasil 2018. Valeu, pessoal. E aí